Ceto uma benção. Amém? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Efésios 2,10 declara assim a palavra de Deus. Porque somos criação de Deus. Meu Deus. Quem foi que criou você? Deus. Essa criação foi realizada em Cristo Jesus. A gente poderia ficar aqui o mês todo já, né? Só nessa parte poderíamos ficar o mês todo. Pio, me ensinaram na escola bíblica infantil que eu sou descendência de Adão. Era, não é mais. Era, não é mais. Olha o que diz o texto, por gentileza. Porque somos criação de Deus. Nós somos feituras de Deus. Criação de Deus. Realizada em Cristo. Somos descendência de Cristo Jesus. Para fazermos o quê? Boas obras. As quais Deus preparou para, antes para nós, as praticarmos. Boas obras. Ceto uma benção. Seja você um abençoador. Um praticante de boas obras. Aleluia. Queridos. A benção de não sabermos tudo é que sempre podemos aprender. Vocês estão preparados para aprender hoje? Aleluia. Abra bem o teu coração. Aquilo que você não entender com a sua mente, receba no teu coração pela fé. Diga, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu creio. Eu não estou entendendo, mas eu creio. Você sabia que Deus, ele tem essa liberdade, essa prerrogativa, de mexer na minha vida e na sua vida sem entendermos? Sabia disso? Hã? A Bíblia diz que ele foi lavar os pés de Pedro e Pedro diz assim, Senhor, de maneira nenhuma. E Jesus diz, Pedro, o que eu faço agora você não entende. Você vai entender depois. Hã? Então, algumas coisas que Deus faz nas nossas vidas, nós entendemos depois. Na hora nós cremos, nós recebemos. Então, abra bem o seu coração para receber a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz, ela é poderosa, ela é criadora, ela é espírito, ela é espada, ela é a palavra de Deus. Eu quero ler com você, Efésios 2, a partir do versículo 4, encerrando com esse versículo que eu li agora. Todavia, Deus que é mais ou menos misericordioso, pelo amor razoável com que Ele nos amou, Vocês estão lendo aqui no... As vezes a gente lê assim, ó. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor, a gente se comporta diferente do que está escrito. Não é? Olha o que está escrito. Todavia, Deus que é mais ou menos misericordioso. As vezes você já não pensou que Deus é mais ou menos misericordioso? Pelo, Deus, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo, a mesma vida do Seu Filho. Quando ainda, nós não fazíamos nenhum mal. Hã? Um bom pai de família, do trabalho em casa, em casa no trabalho, eu pago meus impostos, eu não bebo, eu não fumo, eu não trago minha esposa. Hã? Olha o que está escrito Deus nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões Pecado, iniquidade, miséria Pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Se você prestar atenção, os tempos verbais estão tudo no passado Não é algo que vai acontecer quando a trombeta soar Aí nós seremos arrebatados, isso vai acontecer no futuro Não queridos Olha aqui a continuação do texto Para mostrar nas eras que hão de vir, nos tempos que hão de vir A incomparável riqueza da sua graça Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus Pois vocês Nós Vocês São salvos pela graça Por meio da fé Crendo na obra de Cristo Isso não vem de vocês É uma dádiva É um dom de Deus Não por obras Ah eu fiz isso Aí Deus vai me abençoar Eu fiz isso e Deus vai me salvar Não por obras Para que ninguém se Glorie Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou antes para que nós as praticamos Vamos praticar estas boas obras Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos Em transgressões A palavra transgressão no grego Paraptoma significa desviar-se da verdade Amar a mentira Viver na mentira Sair do centro da vontade de Deus Era assim que nós estávamos Deus ele não olhou para o nosso estado miserável Deus simplesmente movido por amor Moveu-se salvando-nos Salvando-nos O texto diz que Nós costumávamos a viver Segundo a presente ordem deste mundo Segundo o príncipe do poder do ar Os demônios, principados e potestades Que ainda estão atuando Nos filhos que ainda Desobedecem a Deus A palavra desobediência no grego é Oposição obstinada A vontade divina Qual é a vontade de Deus? Que você ame o próximo Eu odeio as pessoas Qual é a vontade de Deus? Que você perdoe as pessoas Eu não perdoo As pessoas que têm essa conduta Esse comportamento A Bíblia diz que elas estão Debaixo do governo Do príncipe do poder do ar Do espírito que atua Nos filhos da desobediência O texto diz que anteriormente Todos nós vivíamos assim Com os olhos cheios de adultério Passa uma mulher Ele fica assim Passa um homem Ela fica assim Cheio de ganância Cheio de corrupção Cheio de maldade Amando a avareza Amando a maledicência Amando o álcool As drogas O cigarro A mentira A vaidade A soberba A idolatria Nós éramos assim Diz a palavra de Deus Não existia nenhum valor em nós Ninguém nos considerava Merecedores de atenção E muito menos de investimento Investir em nós era perder Perder Investiu, vai perder Todos nós éramos um caso perdido Por natureza Naturalmente Filhos da ira Mas Deus Mas Deus Impelido pelo seu amor Nada mais Nada menos Enviou O seu maior tesouro O seu maior bem Chamado Jesus Cristo Jesus deixou a glória O trono A majestade A perfeição Jesus deixou Todo o resplendor Da sua majestade Ele nasceu Como homem Aquele que se curva Para ver as estrelas Ele se limitou Se limitou Se limitou Se limitou Se limitou A um corpo humano Foi gestado No ventre De uma mulher Ele nasce Ele cresce Aos 30 anos Aproximadamente Ele inicia A obra da sua missão Porque ele veio Ele começou a andar Por toda parte Fazendo o bem Pregando boas notícias Dizendo Ei É um novo tempo Você que sofria Não precisa sofrer mais Você que servia As trevas Não precisa mais Você que não conseguia Dizer não ao pecado Não ao vício Não às drogas Não à miséria Você pode agora Mudar a sua mente E caminhar de forma diferente Porque eu Jesus Cristo Vim buscar e salvar Aquilo que estava perdido E Jesus Ele ministra por 3 anos Andando pelas estradas poerentas Sendo questionado Pela intelectualidade Terreno humana Fariseus Escribas Saduceus E doutores da lei Amando aqueles Que ninguém Queriam amar Amando a escória O lixo humano Quando pegavam em pedra Para pedrejar a prostituta Ele diz Eu 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 também não te condeno Vá Não peques mais Quando o leproso Se aproximava dele Dizendo Senhor Se o senhor quiser O senhor pode me curar Ele diz Eu quero ser curado Quando uma mãe Gritava Aflita pela sua filha Em problemas Em dificuldades Em opressão Ele dizia Vai Vai Seja feito Conforme a sua fé Quando ele encontra Uma mãe Carregando o corpo Do seu filho Uma viúva Triste Desesperada Desamparada Não havia mais razão De viver Ele simplesmente Ressuscita o rapaz E devolve para sua mãe Jesus Jesus E ele veio Além dessas obras Além dessas boas obras Acalmar a tempestade Acalmar a tempestade Multiplicar pães e peixes Além Estas boas obras Ele veio para realizar Uma obra principal Ele veio Para assumir Os meus pecados As minhas iniquidades As minhas transgressões Ele veio Para se fazer Pecador No meu lugar Ele se fez Pecado Assumindo Os meus pecados Como a Bíblia diz O salário Do pecado É a morte Ele assume Ele contraiu Os meus pecados Ele tinha que morrer Ele foi para a cruz E ele morreu Ele morreu Para pagar a minha dívida Para me livrar Dos meus pecados E a Bíblia diz Que ele foi sepultado Somente é sepultado Quem está morto Ele estava morto Ele morreu De fato Ele morreu E a Bíblia diz Que Ao terceiro dia Ele ressuscitou Dentre os mortos Ao terceiro dia Ele ressuscitou Dentre os mortos E a ressurreição De Jesus Permite que agora Eu e você Vivamos em justiça Em retidão Agora que o meu pecado Já foi pago E o pagamento Era morrer Ele morreu Se ele morreu Agora eu estou livre Você está livre Do seu pecado Da sua transgressão Da sua iniquidade E a Bíblia Sagrada Diz que A única maneira De assumir Que eu e você Estamos livres De toda a condenação É crendo E recebendo o perdão Pela fé Crer que isso aconteceu Que essa história É um fato Ela é concreto Ela é concreto Dizer Eu creio Eu recebo O perdão Dos meus pecados Eu creio Eu recebo Que Jesus Cristo Morreu Para me perdoar Eu creio E recebo A salvação O perdão Em Cristo Jesus Quando nós fazemos Quando nós fazemos isto Nós tomamos Uma outra posição Estamos livres De toda a culpa De toda a dívida De toda a condenação E de todo o pecado Aleluia Você sentir liberdade Diga comigo assim Eu creio Eu recebo O perdão Dos meus pecados Eu creio Eu recebo A vida eterna Eu creio Eu recebo A unção Do Espírito Santo Aleluia 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 A palavra de Deus Diz que Com o coração Eu creio Com a boca Eu declaro Foi isso que nós Acabamos de fazer De confirmar De estabelecer isso E agora nós estamos Perdoados Agora Nós Servimos a Deus Através de Cristo Jesus Agora Deus Ressuscitou A Cristo Jesus E nós Também fomos Ressuscitados Juntamente com Cristo Agora nós recebemos A própria vida Do Senhor Jesus Nesse texto de Nesse texto de Efésios Que nós lemos Os versículos 4, 5 e 6 Diz assim Todavia Deus que é rico Em misericórdia Pelo grande amor Com que nos amou Deu-nos vida Com Cristo Quando ainda estávamos Mortos e transgressões Pela graça Vocês são salvos Deus nos ressuscitou Com Cristo E com Ele Nos fez assentar Nas regiões celestiais Uau Uau Meu Deus Que obra perfeita Que obra de amor Jesus morreu Jesus morreu Em nosso lugar Deus Pai Perdoou Toda a nossa culpa Deus Pai Nos honrou Levando-nos A sentar Nas regiões celestiais Ao lado Juntamente com Seu filho Jesus Imagina Pessoas que não tinha Nenhum valor Ele simplesmente Investe o máximo Que ele poderia investir A vida do seu próprio filho A vida do seu próprio filho Nos perdoa Nos transforma E agora ainda nos faz Assentarmos A direita A destra Juntamente com Cristo Nas regiões celestiais Queridos Nós precisamos Tomar essa posição Essa história Você conhece Mas nós precisamos Tomar uma posição Qual posição Pio? Porque somos Criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos Boas obras Saímos Saímos da posição De necessitados Para a posição De que Nós fomos Perdoados Nós fomos Justificados Nós estamos Assentados Nas regiões celestiais E agora nós vamos Realizar boas obras Sair da posição De que nós precisamos Para a posição De que agora Vamos Ajudar Ajudar Para que o mal Se propague Basta Que os bons Não façam nada O texto diz Porque nós somos Criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos Boas obras As quais Deus Preparou antes Para que nós As praticássemos Cabe a nós A missão De fazer as boas obras Aqui nós temos Um dos maiores mistérios Da vida cristã Eu começo agora Por gentileza Preste atenção Um pouquinho só Aquilo que Deus fez Por mim E por você Quando e como Nós iremos pagar Deus Como Impagável Se é impagável Você aceitou A obra dele Você se tornou Um eterno Devedor Eu e você Somos eternos Devedores O que ele fez Nós pela fé Abraçamos Recebemos Agora somos salvos Estamos assentados Nas regiões Celestiais Queridos Não tem como Pagar isso Não tem como Pagar o que Deus fez por nós Não tem como Pagar Somos Eternos Devedores Somos Eternos Devedores Aqui está Um dos maiores Mistérios Da vida Cristã Tudo O que Fazemos Devemos Fazer Por Gratidão E por Amor As boas Obras Que eu e você Fazemos Nós fazemos Por gratidão E por Amor Não fazemos Uma boa Obra Esperando Receber Algo Em troca Deus Eu vou Fazer Algo E eu gostaria Que o senhor Me abençoasse Por isso Que eu fiz Deus vai dizer Mas filho Você é um eterno Devedor Como é que você Vai fazer Algo E cobrar De mim Aleluia Aleluia Não Não podemos Não podemos Fazer Nada Esperando Ser Recompensados Não Fazemos Obras Boas Obras Esperando Recompensas Nossas Boas Obras Devem Ser Gratidão Obra De gratidão Por aquilo Que ele Já Fez Por Nós Estas São as Boas Obras Se eu Não posso Pagar O que Deus Me fez O que Eu faço Para Deus Não Merece Pagamento Eu Não posso Pagar O que Ele Me fez Como é que Eu faço Algo Para Ele E espero Que Ele Me Pague Deus Me Salvou Por amor E Graça O que Eu Faço Para Deus Também É Por amor E Graça Ele Exerceu Amor E Graça Para Comigo Eu Exerço Amor E Graça Para Com Ele Meu Deus Ah Se Entendêssemos Esse Princípio Ah Se Pudéssemos Entender Esta Verdade Um Ser Como Eu Descrevi Agora Pouco Um Ser Deformado No Corpo Deformado Na Alma Deformado Na Moral Tudo O que Eu Praticava Era Contrar A Vontade De Deus Mesmo Assim Vem Deus Ao Meu Encontro Me Tira Do Corredor Da Morte E Coloca O Seu Filho Jesus Para Morrer No Meu Lugar Ele Me Perdoa Ele Me Purifica Ele Me Justifica Ele Me Santifica Ele Me Dá Paz Ele Me Dá Alegria Ele Me Enche Do Espírito Santo Ele Me Faz Um Agora Ele Me Diz Eu Já Lhe Dei Tudo Por Isso Não Faça Nenhuma Obra Tentando Obter Algo Pio Já Te Dei Tudo A obra Que Você Fizer Faça Por Gratidão E Amor Somente Por Gratidão E Amor O Pai Do Filho Pródigo Diz Ao Filho Mais Velho Que Ficou Em Casa Lucas 15 31 Olha O Que Diz Esse Texto Disse O Pai Ao Filho Mais Velho Que Não Quis Entrar Na Festa Meu Filho Você Está Sempre Comigo E Tudo O Que Eu Tenho É Seu Dica Comigo Assim Tudo Que O Pai Celestial Tem Já É Meu Agora Para o inferno Ouvir Para que o diabo Saiba que você Sabe Diga assim Tudo que o Pai Celestial Tem Já É Meu Agora O que é que você vai fazer Que obra que você vai fazer Para que você alcance algum mérito Para que você tenha alguma recompensa diante do Pai Se tudo já é teu Queridos Se nós Crermos de forma errada Os resultados São errados Precisamos crer Conforme a Bíblia Que é lâmpada Para os nossos pés Diz que devemos crer Queridos Você precisa Abrir o seu peito O seu coração Para esse novo momento Da revelação Da palavra de Deus O homem natural O homem almático Ele não entende As coisas do Espírito Me parece loucura Mas eu declaro Que o Espírito de Deus O teu Espírito Está confirmando Está revelando A palavra de Deus A você Meu Deus Quando a Bíblia diz Que Deus preparou As boas obras Para que eu e você Pudéssemos andar nelas Não é para obtermos Recompensa Com aquilo que fazemos É somente Para expressarmos Gratidão Deus O Senhor já me deu tudo Eu faço o que faço Por amor e gratidão A ti Deus Colossenses 3 23 Diz assim Tudo o que fizerem Faça de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Tudo o que fizer Quanto? Tudo o ovo Irmã Quando você fritar um ovo Para o seu marido Faça de todo o coração Como para o Senhor E não aos homens Minha irmã Quando vocês fizeram Aquela comida gostosa Que o seu marido gosta Faça de todo o coração Dizendo Jesus É para ti Jesus Você vai se libertar De uma encrenca enorme Pergunta para mim Qual? Qual? É Eu fiquei aqui a tarde toda Fazendo a comida que ele gosta E ele nem disse Obrigada Você fez para quem? Você fez para quem? E qual é que você espera Que o seu marido reconheça? Eu estou nessa empresa Há dez anos Nunca cheguei atrasado Sempre saio meia hora depois E agora fulano foi promovido E eu não fui promovido Eu não entendo isso Você fez tudo isso para quem? A sua frustração Meu irmão Minha irmã Não está naquilo que você faz Está na expectativa Que você constrói Nós ficamos decepcionados Porque criamos expectativas E as nossas expectativas Não são correspondidas Porque elas estão colocadas Num alvo falso Os discípulos do caminho de Emmaus Disseram Ah, nós esperávamos Que fosse Jesus Quem viesse Nos libertar Do jugo de Roma Mas quando foi Que Jesus prometeu isso? Nunca! E como vocês esperavam isso? Olha novamente o texto E tudo quanto fizeres E tudo o que fizerem Façam de todo o coração Sem reservas Como para o Senhor Deus E não para os homens Pergunta para mim Por quê? Olha o versículo 24 Sabendo que receberão Do Senhor A recompensa da herança É a Cristo O Senhor Que vocês Estão Servindo Queridos Queridos Se praticarmos isto Acabou frustração Acabou decepção Acabou desapontamentos Boas obras Boas obras Eu e você Realizamos boas obras Para servir Ao Senhor A nossa gratidão O nosso amor O nosso louvor Ah Eu faço tanto tempo Isso Ninguém me reconhece Ah Eu não estou sendo visto Nessa igreja Graças a Deus Que você não está sendo visto Porque o Senhor Jesus É que te vê E é Ele Que te recompensa Queridos Por isso As nossas boas obras Nunca são sementes Eu realizo Uma boa obra Eu faço Alguma coisa Alguém Eu não espero Retorno Eu não espero Colher Porque as boas obras Não são sementes As nossas boas obras São frutos De uma obra Que Jesus Realizou Jesus realizou Uma obra Jesus plantou Uma semente E nós colhemos Os frutos Da obra de Jesus E distribuímos Esses frutos Eu e você Devemos fazer As boas obras Fazer boas obras É Distribuir Frutos Distribuir Frutos Distribuir Frutos Isso aqui Não são sementes São frutos Você 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 supra Você supra A necessidade Do seu irmão Você supra A necessidade De alguém Você está Distribuindo frutos Isto não é semente Você não espera Recompensa E reconhecimento Por distribuir frutos Se fosse semeadura Nós tínhamos que esperar Nós colhemos aquilo que Jesus Está nos libertando Está nos libertando De um engano Existe muitos crentes Frustrados Abatidos É Porque É Murmurando Reclamando Porque não são reconhecidos Porque não estão obtendo Aquilo que eles acham Que deveriam obter Mas o que você obtém Não é através da sua obra É através da obra de Jesus E não da sua Aleluia Aleluia Oh maravilha Por isso nós precisamos aprender Que somos eternos devedores a Deus Eternos devedores Coloca num papel E gruda no teto do seu quarto Eternos devedores Imagina Você mora ao lado da minha casa Vizinho E eu há dez anos atrás E emprestei para você Um milhão de dólares E até hoje você não pode me pagar E aí num sábado de manhã Eu estou cortando grama lá em casa Cortando grama Aí você chega do lado e diz Pio, eu quero te ajudar Não, não precisa meu irmão Não, mas eu quero te ajudar Então venha Aí você vem e me ajuda E trabalhamos ali duas, três horas Ao terminarmos o trabalho Você diz Pio, você me deve cem reais Hã? É, você me deve cem reais Eu ajudei você a cortar a sua grama Mas você me deve um milhão de dólares Já faz dez anos Não, não, não Mas você me deve cem reais Queridos, é exatamente isso que estamos fazendo com Deus O que Ele fez por nós é impagável Aí eu chego e digo Deus tem três dias de jejum e oração O que você vai me dar, Deus? Hã? O que que eu vou te dar? Como assim? Nunca poderemos pagar o que Deus fez por nós Nunca poderemos cobrar o que fazemos para Deus Mas Pio, eu não compreendo O versículo seguinte aí de Colossenses 3, 24 Diz que nós vamos receber uma recompensa E aí? Quero ver você sair dessa Pio Olha ali Colossenses 3, 24 Sabendo que receberão do Senhor a recompensa Que recompensa? Ah, não é recompensa das boas obras É recompensa da herança É recompensa da herança Não é recompensa das boas obras A nossa recompensa é a restituição A nossa herança E não nas boas obras As nossas boas obras é um serviço de amor E gratidão ao que Jesus fez por nós Vejamos isso A única recompensa que temos Por fazermos as boas obras É quando nós semeamos amor Quando praticamos as boas obras Ou seja, faça uma boa obra Mas faça com amor Aí você colhe Olha o que Pio Você colhe a maturidade Criança não faz nada por amor Só faz por interesse Adulto é que faz por amor E se você faz as boas obras por amor Você tem direito a herança A recompensa da herança Aleluia 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 Fazer com amor e gratidão Fazer com intensidade Como para o Senhor Queridos, isso é muito importante Muito importante Muito importante Se trabalharmos para o Senhor Jesus Trabalharmos com amor e gratidão Se trabalharmos para os homens Trabalharemos por recompensa Por gentileza, ouça isso Não vale a pena você levantar amanhã pela manhã E trabalhar na sua empresa No seu negócio Para ganhar dinheiro Não vale a pena Deixa eu repetir isso Não vale a pena você levantar amanhã de manhã E realizar o seu trabalho A sua profissão E no escritório Na venda Isso, aquilo Não vale a pena fazer isso por dinheiro Não vale a pena Crentes frustrados Abatidos Chateados Achando que merece mais E Deus dá menos Não vale a pena Pio, então me ensina O que eu vou fazer amanhã de manhã Quando eu acordar Eu vou ficar dormindo até meio dia, Pio Não, 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 não Não, não, não Venha comigo por gentileza Lucas capítulo 5 De 1 a 10 Daqui a pouco nós encerramos Certo dia Jesus estava perto Do lago de Genezaré E uma multidão O comprimia de todos os lados Para ouvir a palavra de Deus Viu a beira do lago Dois barcos Deixados ali Pelos pescadores Que estavam lavando As suas redes Entrou num dos barcos O que pertencia a Simão A Pedro E pediu-lhe Que o afastasse um pouco da praia E então sentou-se no barco E ensinava o povo Tendo acabado de falar Disse a Simão Vá para onde as águas São mais fundas E a todos Lancem as redes Para a pesca Simão respondeu Sim senhor Prontamente Vou fazer boas obras Com amor Foi isso que ele disse Mestre Esforçamos-nos A noite inteira E não pegamos nada Existem duas maneiras De viver a vida cristã Esforçando a noite toda O resultado Zero Olha outra maneira De viver a vida cristã Mas porque és tu Quem está dizendo isto Vou lançar as redes Existe uma maneira De você fazer Com as boas obras Fazer de coração Para o Senhor Ele está falando Ele está pedindo Eu faço Jesus Porque o Senhor está pedindo Porque tudo que vier As minhas mãos Para fazer Eu faço ao Senhor E não aos homens Olha o próximo versículo Quando fizeram Pegaram tal quantidade De peixes Que as redes Começaram a Rasgar-se Então fizeram sinais A seus companheiros No outro barco Para que viessem a ajudá-los E eles vieram E encheram ambos Os barcos Ao ponto de começarem A afundar Quando Simão Pedro Viu isto Prostrou-se aos pés De Jesus E disse Afasta-te de mim Senhor Porque sou um homem Pecador Pois ele e todos Os seus companheiros Estavam perplexos Com o resultado Com a pesca Com o resultado Veja isso Nesse texto Encontramos duas maneiras De viver a vida A primeira Pedro trabalhou a noite toda E nada produziu Essa história nos ensina Que quando trabalhamos Com o objetivo De recompensa financeira De recompensa intelectual Recompensa moral Nem sempre obteremos Os resultados Que queremos Sempre achamos Que merecemos mais Do que temos lucrado Insatisfação A segunda maneira É fazer para o Senhor Jesus Lance as redes Está bom Senhor O Senhor está mandando Eu vou fazer Eu vou fazer Para o Senhor Pedro lançou as redes Porque Jesus Diz E ele recebeu Do Senhor A recompensa Da herança Queridos Nós atuamos No mundo material A partir Do mundo espiritual O espiritual Governa Sobre o material Disse Jesus O meu reino Não é deste mundo O sistema De Deus É outro O sistema O sistema do mundo Não é o sistema De Deus Eu e você Tarefa No período No período Menor De 24 horas Com resultados Totalmente Diferentes Você pode imaginar Isso Você faz uma tarefa Usando o sistema do mundo Resultado zero Aí você faz a mesma tarefa Menos de 24 horas depois E o resultado E o resultado ser Extraordinário Esta semana O que você fizer As boas obras que você realizar O que você realizar Faça de todo o coração Como ao Senhor Faça por amor E gratidão Cada tarefa Cada momento Cada situação Faça com todo o coração Como ao Senhor Use o sistema Do reino De Deus Não faça Querendo receber Recompensa dos homens Não faça Tentando receber Resultados Provenientes Do seu suor Do seu desempenho Queridos Os nossos resultados São provenientes Do suor E do desempenho Do Senhor Jesus Aleluia Jesus está nos ensinando Neste episódio Ele está nos ensinando Não é Pedro A sua santidade Que produz resultados Extraordinários É a minha santidade Pedro Pedro se prostra E diz assim Senhor Afasta-te de mim Que sou pecador Jesus disse Mas quem diz Que a sua santidade Que produz resultado Pedro É a minha Na sua vida Meu Deus Pedro Não é pelo seu poder Mas é pelo meu Que você alcança resultados Pai Mamãe Não é pela sua habilidade De educar seus filhos Que você vai ter bom resultado É pela minha habilidade Pai Mamãe Empresário Não é pelo seu network Não é pela sua capacidade Não é pela sua influência Que você vai alcançar resultados Ei Dependa de mim Empresário Diz o Senhor Queridos A palavra de Deus Ela é a verdade Ela funciona É assim Atos capítulo 1 Versículo 8 Diz assim Mas receberão poder Quando o Espírito Santo Descer Sobre Vocês E serão Minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia Samaria Até os confins da terra Nesse texto Jesus está falando Sobre sermos ungidos Pelo Espírito Santo Para sermos testemunhas De Jesus Ser testemunha De Jesus Você entende Esse versículo? Você entende Esse texto? E recebereis E recebereis poder Ao descer Sobre vocês O Espírito Santo E vocês serão Minhas testemunhas Me diga uma coisa Você estava lá Quando Jesus Andou sobre as águas? Você estava lá Quando ele multiplicou Pães e peixes? Você estava lá Quando ele ressuscitou Lázaro? Então Você não é testemunha Você crê No que ele fez Você não testemunhou O que ele fez Testemunhar O que ele fez É crer Que ele te ungiu Hoje E você vai fazer Essas obras Hoje E você vai testemunhar Do que ele faz Hoje E você vai testemunhar Do que ele faz Hoje Você vai realizar As boas obras E o poder dele Através da sua vida Hoje Ser testemunha É diferente De crer No que ele fez Testemunhar O que ele fez É testemunhar O que ele faz Agora Ah, eu sou testemunha De Jesus Jesus ressuscitou Lázaro Que testemunha? Você não estava lá? Você crê Que ele ressuscitou Lázaro? Testemunhar É ver o que ele está Fazendo agora E recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E vocês serão Minhas testemunhas Você entendeu O que são boas obras? São boas obras É realizar as obras dele No poder dele Para a glória dele Através de você Meu Deus Meu Deus Marcos capítulo 16 Diz assim Pegarão em serpentes E se beber algum veneno mortal Não lhes fará mal nenhum Imporão as mãos Sobre os enfermos Eles ficarão Qual que é o meu papel? Qual é o seu papel? Impor as mãos Sobre os enfermos A cura é com ele Quais são as minhas boas obras? Pio Impõe as mãos E a cura? A cura é com ele Quais são as minhas boas obras? Pio Chegar e dizer assim Espírito imundo Saia do meu escritório Saia da minha empresa Saia da minha casa Saia da minha escola Realizar boas obras No poder do Espírito Como nação cristã Como povo evangélico no Brasil Orar e dizer o seguinte Espírito imundo Saia dos nossos governantes Realizarmos boas obras A Bíblia diz em Tiago 5,16 Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros E ore uns pelos outros Para serem curados Ore uns pelos outros Ore uns pelos outros E eu quero agora Com a graça de Deus Vocês aguentam mais cinco minutinhos? Vamos ficar em pé Por gentileza Mais cinco minutinhos Eu quero agora fazer uma declaração profética Sobre a sua vida Pai, nós estamos pregando a Tua Palavra Pai, o Teu Santo Espírito Revela A Tua Palavra E a Tua Palavra diz que Fomos salvos pela graça E o Senhor nos ungiu E o Senhor nos ungiu com o Espírito Santo Para testemunharmos do que Jesus faz Hoje, agora O Senhor preparou as boas obras Que são frutos Da obra de Cristo Jesus No Calvário Na cruz E na ressurreição É aquilo que fazemos Pai, fazemos de todo o coração Com gratidão imensa Ao Senhor Pai Nesta hora eu declaro Sobre a vida do meu irmão Da minha irmã Sobre a vida daqueles que nos ouvem Pelo rádio Que nos acompanham Pela internet Que nos ouvem Através de alguma mídia Senhor, nesta hora eu declaro Em nome de Jesus Cristo Está sendo liberado Um grande poder Para realizarmos Boas obras Eu declaro o Senhor Que está sendo liberado hoje O mover de curas De milagres De sinais De prodígios De salvação Está sendo liberado Esta unção está descendo Sobre a vida do meu irmão Da minha irmã Agora Senhor Meu irmão Hoje Deus te levanta Para operar no sobrenatural Hoje o Espírito Santo Te toma pela sua mão direita Ele fortalece os seus passos Para você andar No sobrenatural Hoje Deus te levanta Para ser testemunha Do poder dele Na cura dos enfermos Na cura dos doentes Na libertação dos oprimidos Pelos poderes das trevas Hoje Ele te levanta Ele te unge com poder Para você realizar Boas obras Por onde você passar Por onde você passar A glória do Senhor Está sobre a sua vida Por onde você passar O rio de Deus Vai te acompanhar Ao colocar as mãos Sobre os enfermos O poder de Deus Vai se manifestar Os demônios sairão A glória do Senhor A glória do Senhor virá Na sua vida Através da sua vida Assim diz o Senhor As cadeias se rompem Espíritos de vícios São banidos Espíritos de medo São vencidos Espíritos de morte São expulsos Espíritos de mentiras São vencidos Em nome de Jesus Cristo O Espírito do Senhor Te coloca em pé Sobre a palavra Sobre a rocha Que é Cristo Jesus Você vai testemunhar Do poder de Jesus Nesses dias Assim como os apóstolos Na igreja primitiva Testemunhavam Do poder Da morte E da ressurreição Do Senhor Jesus Os grilhões Se quebram As muralhas Despedaçam Assim diz o Senhor Criador poderoso Dos céus e da terra Multidão Multidão Venha Multidão Multidão Venha Ó multidão Que está indecisa No vale da indecisão Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Venha beber a água Cristalina Que flui da rocha Venha comer o mais Firo trigo Venha comer o mais Puro mel Venha desfrutar Do mais Puro azeite Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso Eu prontamente Farei isso Diz o Senhor É o novo tempo Tempo de céus abertos Tempo de glória Imarcessível Tempo O resplendor Do grande rei Que governa Que está vivo Que é poderoso E que toca a sua vida Cheira Espírito Santo Unge essas mãos Espírito Santo Unge essas mãos Espírito Santo Unge o meu irmão A minha irmã Espírito Santo Unge desde a criança Até o mais idoso Espírito Santo Vamos iniciar Algo diferente Algo extraordinário Algo poderoso Espírito Santo Não será Segundo o intelecto humano A lógica humana A razão humana Vamos caminhar No sobrenatural Nós somos pessoas Espirituais Para vivermos O sobrenatural Amor de Deus Espírito de medo Eu falo contra você agora Espírito de medo Eu falo contra você agora Você que coloca medo Nesse empresário Nessa empresária Você que coloca medo Nesse funcionário Nesse pastor Nessa pastora Nesse líder Nessa líder Espírito de medo Você não tem mais poder Neste lugar Você não tem mais poder Neste lugar Eu te confronto Em o nome de Jesus Eu te confronto E eu digo Sai agora Sai agora Sai agora Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Espírito Santo de Deus Venha com poder Venha com poder Toque essa mãe Toque esse pai Esse filho Essa filha Esse esposo Essa esposa Espírito Santo Toque com a sua glória Toque com a sua graça Toque com a sua autoridade Senhor Nós chamamos a existência Um novo tempo Nós chamamos a existência Um novo tempo Não importa Senhor As previsões Não importa Senhor As previsões Não importa Senhor Os prognósticos Não importa o que o inferno Está profetizando O que vale Senhor É a profecia Da tua palavra O que vale Senhor É a profecia Da tua palavra O que vale Senhor É a profecia Da tua palavra Nós fomos salvos Para as boas obras Nós entraremos E sairemos E deixaremos A marca do teu reino A marca da tua glória A marca daquele Que é soberano Que reina soberanamente E que vive para todos Sempre E meu irmão Bima, receba Receba essa declaração profética Receba essa liberação profética Deixe o Espírito Santo mover na sua vida E através da sua vida Deixe o Espírito Santo usar você Chegou o tempo Chegou o tempo de você ficar em pé Aqueles que estavam deitados vão se sentar Ou que estavam sentados ficarão em pé Os que estavam em pé vão andar Os que estavam andando vão correr Os que estavam correndo vão voar É o novo tempo Levante a sua mão, levante a sua mão Levante a sua mão, tem o monção neste lugar Tem o fluir de Deus neste lugar Tem o rio de Deus neste lugar Aí está, Espírito Santo Toque essas mãos com o seu poder Espírito Santo, toque essas mãos com o seu poder Espírito Santo, traga novidades Espírito Santo, faça Faça em nós E através de nós, cheia Levante os adolescentes, levante os juniores Levante as crianças, levante os jovens Levante Senhor, levante Senhor Nesses dias sobre a terra Senhor amado que o inferno saiba Que o inferno saiba que existe um povo que teme o Senhor Que ama o Senhor, que realiza as obras do Senhor Pai eu declaro, nós vamos testemunhar Nós vamos testemunhar Nós vamos testemunhar os paralíticos andando Nós vamos testemunhar os cegos vendo Nós vamos testemunhar Nós vamos testemunhar os surdos ouvindo Nós vamos testemunhar milagres Nós vamos testemunhar curas Nós vamos testemunhar salvação Nós vamos testemunhar restauração Nós vamos testemunhar e viver um tempo de júbilo No ano do jubileu Nós vamos viver um tempo de júbilo Um tempo de alegria Um tempo de liberdade Em Cristo Jesus Cheia Eu declaro saúde sobre a sua vida Eu declaro saúde financeira Eu declaro saúde sobre a sua vida No seu corpo Eu declaro ânimo Eu declaro poder Eu declaro milagres nas suas mãos Eu declaro autoridade Eu declaro autoridade A partir de agora, a partir de hoje A partir de agora Com quem você falar As pessoas verão que há algo diferente de você É a unção do Espírito É a glória do Senhor É a glória do Senhor É o poder do Senhor Nós não fazemos o que fazemos Por mérito Fazemos o que fazemos Por amar ao nosso Senhor Jesus Por servirmos o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores O Leão da Tribo de Judá O Ancião de Dias O Justo Juiz Glorifique-o Diga o quanto você o ama Diga Eis-me aqui Senhor Usa minha vida Senhor Nós vamos fazer diferença nesses dias Nós vamos fazer diferença nesses dias Senhor Chega das trevas Chega das trevas avançarem Chega das trevas reinarem Senhor A tua igreja A tua igreja fica em pé A tua igreja se posiciona A tua igreja tem uma mensagem A tua igreja tem vez e voz A tua igreja atua A tua igreja marcha nesses dias com o poder Hei bá 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 sá ná lá bá